Olá pessoas, estou fazendo uma série sobre os princípios da liderança. São nove vídeos, este aqui é o terceiro. Se você quiser assistir o princípio 1 e o 2, clica aqui. Agora se você já os assistiu, no terceiro princípio nós vamos falar sobre gestão de pessoas. Fica por aqui. Ah, mas antes de eu falar do terceiro princípio, dá uma força aí. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, achona o sininho para você ser avisado todas as vezes que tiver vídeos novos. E lembra, todas as terças e quintas, às 19 horas, tem coisa boa, tem coisa nova aqui para você. Bora lá. Gestão de pessoas. Cara, tem um modelo que vai servir para você em tudo que você fizer na vida, em tudo que você desenvolver, tocar, gerenciar, comandar. Tem gente, tem pessoas. E tem um modelo que eu venho carregando comigo desde quando eu era pequenininho. Eu aprendi e venho repassando, compartilhando, até porque um dos objetivos aqui é compartilhar para você aquilo que eu venho vivendo e dando certo para mim. A parte boa, eu também conto aquilo que não deu certo para você, não tem que repetir. Mas o que eu vou dizer para você é o que fez diferença positiva para mim, quando eu lá atrás aprendi a aplicar carinho com disciplina. Carinho de mãe, aquele jeito gentil, simpático, aquele jeito amoroso de tratar as pessoas. Com disciplina militar, quando você olha as suas obrigações, olha o seu objetivo, as suas metas e a sua responsabilidade daquilo que você precisa fazer. Nesta hora você trabalha com disciplina militar. Todo mundo tem responsabilidade e precisa entregar. Mas para você chegar na disciplina militar, não tem ferramenta, não tem nada que conduza melhor para você chegar na disciplina militar que o carinho. Por isso esse modelo pode ser eterno em tudo o que você fizer na vida, que você se relacionar com outras pessoas. Carinho com disciplina, lembra disso? Carinhozinho de mãe, disciplina militar, que é quando você entrega e consegue realmente atingir o seu propósito, buscar os seus objetivos. Bora lá, gestão de pessoas. Tudo o que você fizer na vida, lembra disso? Você vai precisar direto e indiretamente de uma pessoa, qualquer coisa, para entregar, para receber, para produzir, para servir, para ser atendido, para atender pessoas. Então se você vai fazer gestão, você precisa de pessoas. Por isso que esse vídeo está 100% voltado para gestão de quem faz, quem faz? As pessoas. Então gestão de pessoas. Modelo, carinho com disciplina. Por consequência, resultado. Bora lá? Experiência própria de empreendedor para empreendedores. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto